Música Eu conheci Johnny, Johnny o desorteiro Ele é anarquista a pó, no mundo inteiro Era o cara mais forte que eu já conheci Ele é jitavo, como eu nunca vi Toda a polícia de Londres, ele estava atrás Pelo esplancamento, de um pobre rapaz Todo mundo queria, bota o pescoço num pacto Pelo estupro, de um homem na capuato Mas um dia tudo terminou Johnny foi mesmo, e já ditado pro Brasil Aquele país, que tá na corda fama Que só tem carnaval, futebol e samba Um país que gosta, cheio de moleque Onde, ainda, se torca de escondeque Isso, bora Johnny! Foi uma praga forte Ele preferiu Uma sentença de morte O navio não deixou o morto Johnny já tá pra lá de morto Johnny! 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 Doeu? Doeu Muito? Muito não Só no bloco Babá É mole